Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao meu canal, hoje segunda-feira dia 30 de janeiro, mês de janeiro já, vem dizer foi né gente, que benção esse ano de 2023 para nós, Deus está fazendo muita coisa boa já na minha, na sua, na nossa vida e tem muito mais reservado para nós, viu? Filho, filha, muito bom ter você aqui, tenha certeza de que Deus está no controle desse dia, dessa semana, que tudo vai, que vai acontecer, vai concorrer para o seu bem, não importa o que não deu certo ontem, semana passada, não importa que momento da vida você está, talvez você se reinventando, se reinventando depois da morte de alguém, depois do divórcio, da separação, da traição, depois do desemprego, Deus está com você e ele vai devolver, como diz a Bíblia, sete vezes mais aquilo que foi roubado pelo mal e pelo inimigo, creia, Deus é fiel. Olha, se você é novo, nova aqui no canal, você, eu convido você a se inscrever no canal, por gentileza, se inscreve agora no canal, rapidinho, ativa já o sininho das notificações para você ser informado, informada, todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui, deixa já agora de antemão o seu joia, seu like, sua curtida nesse vídeo, assim você me ajuda demais a evangelizar. Só assim o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante, um conteúdo bom e mostra esse conteúdo para mais pessoas. E eu convido você também a colocar, deixar aqui já nos comentários, seu pedido de oração, seus pedidos de oração. Escreve aqui o nome daquele neto, o nome daquela pessoa que precisa de oração, que eu levo isso muito a sério, eu vou rezar por essas intenções, tá bom? Filho, filha, vamos então para o evangelho de hoje. Eu peço, convido você a ouvi-lo com muita atenção. O evangelho está em Marcos capítulo 5, versículo de 1 a 20. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, um endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto, Que tens a ver comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia, Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou, Qual é o seu nome? O homem respondeu, Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O Espírito impuro suplicou então, Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns dois mil porcos, Atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo E espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, Vestido e no seu perfeito juízo. Aquele mesmo que antes estava possuído pela legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato, Explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado. E com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, O homem que tinha sido endemoniado, Pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto lhe disse, Vai para casa, para junto dos teus, E anuncia-lhes tudo o que o Senhor, Em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora, E começou a pregar na decápole, Tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Palavra da salvação, Glória a vós, Senhor. Querido filho, querida filha, Esse evangelho é muito forte. Porque, veja bem, Jesus foi num lugar, Que ele não estava acostumado a ir, Que era um lugar no qual não tinha tanto o povo de Deus, Tinha também os judeus, Mas não só os judeus, Um lugar de pagãos, né? Muitos pagãos moravam ali, E ele encontrou esse homem nesse estado deplorável, Um homem possuído pelo mal, né? E aqui não é uma figura de linguagem da Bíblia, Para falar de exclusão social, não, não. Era espiritual o mal que ele sofria, Uma legião de espíritos malignos. A gente não sabe qual foi a causa dessa opressão, Dessa vexação, festação diabólica, né? Se ele foi consagrado ao mal desde criança, Se a família dele era envolvida com ocultismo, A gente não sabe se foi um pacto que ele fez com o mal, Mas, a gente sabe é que Jesus chegou na situação. E quando Jesus chega, tudo se transforma. E, gente, não existe caso perdido para Deus. Não existe. Olha que situação deplorável desse homem, Que vivia no meio dos túmulos, Morava no cemitério, Gritando e se ferindo com pedras. Era alguém que ninguém podia acessar, Ninguém conseguia ajudar, Porque era um mal espiritual também, Não era só um mal psicofísico, né? Sabe? Não podia ser tratado com ansiolítico, Não, não, era um mal espiritual, né? Então, não tem caso perdido para Jesus, Jesus chega na maior treva, Na maior escuridão, Na maior situação difícil, E faz a luz acontecer, Faz a vida voltar, Faz a libertação acontecer, né? Imagina esse homem que estava morto, Voltou a viver. Estava morto, próximo, Perto de morrer mesmo, né? E o inimigo, ele quer matar a pessoa, né? É interessante que tem aquela passagem, Você já deve ter visto, Daquela mulher do fluxo de sangue, Esses dias eu estava fazendo um estudo, né? Que diz que aquela mulher hemorroísta tocou em Jesus, né? Só que ela era impura por causa do sangue, Ela não podia tocar em Jesus, Mas o verbo que foi usado no original do grego, Com o qual foi escrito, Era o verbo rexató, Que significava o seguinte, Você tocar em alguém, Estando impuro, Mas esse alguém é tão maior do que você, Que você não o torna impuro pelo seu toque, Mas ele te purifica, Ao ser tocado por você que estava impuro, E a tese principal do Evangelho de Marcos, É defender, dizer, Expressar que Jesus é o Filho de Deus Todo-Poderoso, Então, você impuro, Você vivendo situações difíceis, Você vivendo uma vexação, Uma infestação diabólica, Você vivendo no vício, Você vivendo na tristeza, Na depressão, Na doença, Jesus entra em qualquer situação para te salvar, Não existe treva mais escura que a luz de Jesus, Não existe poder maior que o poder da cruz, Da ressurreição de Jesus Cristo, Jesus é o Senhor da vida, Jesus pode mudar tudo, Então não desista de você mesmo, Não desista das pessoas que Deus colocou no seu caminho, Não desista dos mais difíceis, Não se escandalize dos mais difíceis, Porque esse homem, Ele não estava na esfera do politicamente correto, Ele era um homem difícil de lidar, Mas Jesus não se envergonhava, Ele ia a todos, Ele não excluía ninguém, Eu sei que talvez na tua família tem alguém mais difícil, Um irmão, Um cunhado, Um sobrinho, Mas não despreze quem dá problema, Pelo contrário, Ame, Faça como Jesus, Vá atrás da ovelha perdida, Não desista, Seja luz na vida das pessoas, E o que de melhor eu e você podemos fazer, É também levar as pessoas até Jesus, Porque tem coisa, Não sejamos inocentes, Que nós não vamos, Ingênuos, Que nós não vamos conseguir resolver, Tem muitas coisas, Não sejamos ingênuos, Mas se você leva aquela situação a Jesus, Aquela família a Jesus, Aquela pessoa a Jesus, Pela oração, Ou se você tenta levá-la mesmo a igreja, Trazê-la a canção nova, Fazê-la ouvir a que é a humilha todo dia, Tem pessoas, gente, Que aparentemente estão tão perdidas, Mas o que elas precisam é sentir em Deus, Quem olhava para mim na minha adolescência, Falava, Esse aí não tem jeito, Se você vai levar esse cara para o encontro, Você vai estragar o encontro de jovens, O retiro, Mas por incrível que pareça, Eu fui um dos únicos que deu fruto, Que permaneceu mesmo, Tanto que sou sacerdote, Então, Leve as pessoas a Jesus, Que ele faz o resto, O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Por intercessão da Virgem Maria, Desça sob vós, Sob a água que vós apresentais, E permaneça para sempre, A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, Amém, Digita aqui agora, Nossa frase de hoje, Testemunho público de fé, A luz de Jesus é mais forte do que as trevas, Digita aqui agora, E deixa aqui nos comentários também, Filho, filha, Não saia sem deixar, O que você entendeu, O que ficou forte para você, O que Deus te falou, Através desse evangelho, Dessa reflexão, Escreve aqui também, Tá bom? Não saia sem escrever, Nem que seja três linhas, Uma linha, desculpa, Três palavrinhas, Tá? Deus abençoe você.